Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a integração energética sul-americana. Eu vou pedir para vocês, para acompanhar esse início de aula e mesmo durante a aula, para vocês pegarem um mapa da América do Sul, um mapa político da América do Sul. Em algum livro que vocês tenham, ou talvez seja mais prático, na internet, baixa lá no Google Mapa Político da América do Sul. Fica mais fácil visualizar e entender os temas que eu vou expor agora na sequência. Então, vamos lá. Olhando o mapa da América do Sul, do ponto de vista dos recursos energéticos, da economia política da energia implementada em cada país, a gente vai notar algumas coisas interessantes. que, na América do Sul, a gente tem um convívio, no mesmo espaço geográfico, no nosso subcontinente, é um convívio entre países que são exportadores líquidos de energia e outros países que são importadores líquidos de energia. Os exportadores líquidos de energia são aqueles que produzem mais energia do que consomem internamente. E no caso dos importadores, o contrário. São países que têm carência de energia, portanto, precisam importar recursos energéticos para atender às suas necessidades. Então, no campo dos exportadores de energia, nós temos a Bolívia, com grandes reservas de gás natural. A Venezuela, que foi, até alguns anos atrás, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E também um país dotado de imensas reservas de gás natural, que são muito pouco exploradas até agora. A Colômbia, que é um exportador de petróleo, é um exportador de pequeno a médio de petróleo, e um exportador de mais peso no carvão. O Equador, que é um exportador de petróleo também, um exportador modesto, mas que chegou a fazer parte da OPEP em alguns períodos da sua história recente. O Peru, um exportador de gás natural. O Paraguai, que é um grande exportador de eletricidade de matriz hídrica, a partir da usina de Itaipu, que é uma binacional brasileira, brasileiro, paraguaia, de tal modo que 50% da propriedade e da produção elétrica de Itaipu pertence ao Paraguai, e a outra metade pertence ao Brasil. A Argentina, que em determinados períodos da sua história, foi um país exportador de gás natural, e em outros períodos da sua história, um país importador de energia. Um caso bastante complexo, o caso da Argentina. E, finalmente, o Brasil, que historicamente tem sido um país importador de energia, e somente agora, recentemente, com a exploração das reservas de petróleo do pré-sal, o Brasil se tornou também um exportador de petróleo. Então, o Brasil é um país que importa energia, importa gás natural, e importa eletricidade do Paraguai, pelo esquema de funcionamento da binacional de Itaipu, e, cada vez mais, está exportando petróleo. E, do outro lado, nós temos os importadores de energia, os casos do Paraguai, da Argentina e do Brasil, eu já mencionei. Temos aqui o caso do Chile. O Chile tem um problema crônico de escassez de recursos energéticos. É um problema estrutural do Chile relacionado com a sua geografia. O Chile, praticamente, não tem petróleo, não tem gás natural. Os rios mais caudalosos do Chile, que podem ser aproveitados para geração de energia elétrica, estão situados muito longe dos centros econômicos e das grandes cidades. Estão na Patagônia chilena. E o Chile, além de tudo, para complicar, é um país muito sujeito a terremotos, a uma atividade sísmica muito intensa no Chile, de tal maneira que inviabiliza a instalação de usinas nucleares. Poderia ser uma solução para a falta de energia no Chile, mas ninguém está disposto a montar um reator nuclear no Chile e esse reator ser destruído por um terremoto, algo que acontece naquele país com muita frequência. Vamos voltar mais adiante a falar do Chile. E o Uruguai tem um certo acesso à energia hídrica, pela bacia do Rio da Prata, porém, é apenas isso. Não há nenhum recurso mineral energético relevante no Uruguai. Então, é um mapa que favorece muito a complementariedade entre os países da região. Então, a ideia da integração energética regional sempre foi uma ideia muito forte, uma ideia muito presente nos encontros internacionais, uma ideia que sempre foi muito forte na agenda de organizações internacionais, como o Mercosul, como a Unasul, que funcionou até recentemente, os encontros entre os presidentes, enfim, é uma ideia ali sempre por que não aproveitarmos os nossos recursos de uma forma compartilhada, de maneira a que os países que têm excesso de energia possam vender essa energia para aqueles em que a energia está faltando, uma ideia muito associada aos projetos de integração regional na América do Sul. As vantagens, integração energética. Então, integração energética é o uso compartilhado de recursos energéticos por dois ou mais países. É um conceito bastante amplo. A gente vai ver agora ao longo da aula alguns exemplos. Quais são as vantagens da integração energética? Eu vou mencionar aqui cinco vantagens. Em primeiro lugar, a integração energética, ela proporciona um aporte adicional de recursos energéticos ao país que compra energia de um vizinho. Então, esse país, ele reforça a sua segurança energética somando aos seus recursos próprios recursos alheios, recursos externos que ele compra, que ele recebe, seja por uma interconexão elétrica, seja por gasodutos, ou seja pelo transporte marítimo. Uma segunda vantagem da integração energética é a redução dos custos da energia. Então, o país importador, ele vai buscar lá fora recursos que ele ou não tem, ou quando ele tem, ele se for produzir, vai produzir a custos mais altos. Um terceiro fator favorável à integração energética, uma terceira vantagem, é a possibilidade da diversificação da matriz da energia primária. Faz parte da política energética de qualquer país do mundo a busca da diversificação. Um país, por mais energia hidrelétrica que ele seja capaz de produzir, ele não pode contar apenas com a energia hidrelétrica, porque pode acontecer algum problema. E, concretamente, acontece poucos anos atrás no Brasil, por exemplo, nós tivemos um período muito duro, muito prolongado de secas, que diminuiu drasticamente a capacidade brasileira de geração de energia elétrica de matriz hídrica. O Brasil, então, foi obrigado a recorrer a outras fontes de energia para garantir o funcionamento da sua economia e o relativo bem-estar da sua população. Uma quarta vantagem da integração energética é o aproveitamento de certas vantagens geográficas relacionadas com a localização dos recursos energéticos e a localização dos centros de consumo desses recursos energéticos. Um exemplo muito interessante é o que acontece no estado brasileiro de Roraima. O estado de Roraima é bastante isolado do resto do Brasil devido à distância e devido à floresta amazônica. Até uns 15 anos atrás, aproximadamente, todo o abastecimento de energia do estado de Roraima vinha de petróleo transportado de avião para a capital de Roraima, a cidade de Boa Vista. Esse petróleo, ao chegar em Roraima, ele era levado a usinas térmicas que geravam energia elétrica a partir da queima desse petróleo. Então, uma matriz energética muito cara e muito complicada, dependendo do petróleo transportado nessas condições. Pois bem, bastante próximo às fronteiras entre o Brasil e a Venezuela está situada a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, a usina hidrelétrica de Guri, que utiliza as águas do rio Caroni, no sul da Venezuela, na Amazônia venezuelana, próximo à fronteira com o Brasil. No início do presente século, foi feito um acordo com a Venezuela de cooperação energética, pelo qual a Venezuela estende a sua rede elétrica de cabos até o Brasil, de modo a vender uma parte, uma pequena parte da energia produzida nessa hidrelétrica de Guri ao estado de Roraima, que dessa maneira consegue se abastecer a um custo muito mais baixo do que o modelo anterior de geração de energia em usinas térmicas. Também no extremo sul do Brasil existem alguns sistemas alguns sistemas de interconexão elétrica entre o Brasil, Uruguai e Argentina aproveitando os ciclos de chuvas e os ciclos dos rios da região. Certos períodos de seca no Brasil são períodos de chuvas na Argentina e vice-versa. Esses períodos de chuva proporcionam uma geração maior de energia hídrica. Portanto, nos períodos de chuva na Argentina um excedente elétrico é vendido ao Brasil e ao contrário, nos períodos de chuva no Brasil um certo excedente elétrico é vendido à Argentina e Uruguai também. E uma quinta vantagem, aí a gente já sai fora da pura racionalidade econômica, do custo-benefício entra num campo mais político. Então, o último fator é a vantagem, bastante evidente, da integração energética como um fator de uma integração maior, uma integração econômica e política entre os países. Na medida em que haja o desejo, o interesse dessa integração. No caso do Brasil e também dos seus principais vizinhos, sobretudo a Argentina e o Uruguai, a integração regional sempre fez parte dos objetivos do Estado. No Brasil, por exemplo, a integração regional é uma das cláusulas pétreas da Constituição brasileira como um dos objetivos do Estado brasileiro. Então, a integração energética é uma forma bastante material, bastante prática de realizar a integração regional, estimulando a partir daí outras áreas onde a integração pode ocorrer. As desvantagens da integração energética. Nem tudo são flores. A grande desvantagem da integração energética é a vulnerabilidade em que fica a parte receptora, a parte compradora, importadora de energia. Então, a grande desvantagem é o risco sempre presente, ao menos de uma forma teórica, de um corte unilateral do fornecimento de energia, um corte movido, determinado por fatores externos, portanto, fora do controle daquele Estado importador que depende daquele fornecimento de energia para mover a sua economia, garantir o bem-estar da sua população e a sua própria defesa nacional. Esse corte do fornecimento de energia pode acontecer por diferentes motivos. Pode acontecer por problemas técnicos. O caso que eu mencionei agora da relação energética entre o Brasil e a Venezuela no Estado de Roraima. A Venezuela vive uma crise econômica, também política, etc., mas, falar aqui da parte econômica, uma crise gravíssima que afetou o próprio funcionamento das suas centrais elétricas. Então, volta e meia, ocorre uma interrupção na geração de energia elétrica nessa usina de Guri, próxima à fronteira do Brasil. Quando isso acontece, a Venezuela deixa de fornecer energia para o Estado de Roraima, provocando um apagão e uma correria para reativar aquelas usinas térmicas que estavam paradas desde muitos anos atrás, quando essa integração energética foi ali iniciada. Uma outra possibilidade, que a gente vai ver mais adiante como isso pode acontecer na prática. de repente, aquele país que vendia energia já não dispõe mais daquele excedente energético. Ou seja, aquela energia que aquele país tinha comprometido para vender para um vizinho, ela se torna necessária no mercado doméstico. sempre que isso acontece, a prioridade de qualquer país do mundo, qualquer que seja o governo, ele sempre vai optar por colocar em primeiro lugar o abastecimento do próprio país, da sua própria sociedade. Se ele não fizer isso, ele vai ter problemas políticos muito sérios e possivelmente vai ser deposto pela população, pela sociedade. afinal de contas, nenhuma sociedade moderna consegue suportar por muito tempo uma carência energética significativa. Então, sempre tem esse risco. Um outro fator de possível vulnerabilidade é um conflito político interno naquele país exportador. o país que compra energia, ele não tem o menor controle sobre o que acontece além das suas fronteiras. Além das suas fronteiras, pode acontecer uma guerra civil, pode acontecer um movimento social, uma rebelião que bloqueia o fornecimento de energia ao exterior. Os gasodutos podem ser destruídos no meio de um conflito, as redes de transmissão elétrica podem ser derrubadas no meio de um conflito violento fora das fronteiras daquele país que compra e não há nada que se possa fazer a princípio nesse caso. E, por fim, o corte do fornecimento de energia pode acontecer também numa situação de conflito que ocorra entre as duas partes. Quando o contrato é assinado está tudo muito bem, as mil maravilhas, somos amigos para sempre, mas a história vai se desenvolvendo e aparecem conflitos. Podem ser conflitos comerciais, envolvendo divergências quanto ao preço da energia que está sendo vendida, ou conflitos políticos. então é um outro fator sempre presente de risco nos casos de integração energética. Vou ver aqui a próxima página. Então, para que um empreendimento de integração energética seja bem sucedido, é necessário que alguns pressupostos sejam atendidos. Vou mencionar aqui quatro. Em primeiro lugar, é necessária uma sólida relação de confiança entre as duas partes. Integração energética, ela tem como seu alicerce à sua base a confiança entre a parte que vende e a parte que compra energia. A parte que vende tem que estar segura de que aquele comprador vai continuar comprando pelo prazo contratado. E a parte que compra tem que ter a confiança de que vai receber aquela energia nos termos contratados e no prazo contratado. Para que essa confiança existe, é necessário segurança jurídica, é necessário regras claras em relação às obrigações e aos direitos de cada uma das partes. Um terceiro fator fundamental para dar certo a integração energética é que existam vantagens econômicas claras para as duas partes no longo prazo. Se um contrato de integração energética é assinado de tal maneira que uma parte seja prejudicada e a outra seja favorecida de uma forma desproporcional, em algum momento esse contrato vai ser questionado dentro da sociedade ali envolvida. Um governo assina um contrato de integração energética com o governo de outro país em bases que são interpretadas dentro da sua própria sociedade como desfavoráveis mais adiante um outro governo de orientação ideológica e política contrária àquele anterior vai questionar aquele contrato e vai propor mudanças de uma forma unilateral gerando uma crise nessa relação de integração energética. então por fim com o quarto ponto relacionado bastante com o terceiro é necessário que exista um mínimo de consenso interno entre as duas sociedades nacionais envolvidas. Vou dar um exemplo para vocês na década de 2000 o Brasil iniciou um projeto de integração energética com o Peru. A base desse projeto era a construção de várias usinas hidrelétricas na Amazônia peruana usinas hidrelétricas construídas por empresas brasileiras e que uma vez prontas venderiam energia elétrica para o Brasil. Era uma eletricidade da qual o Peru não precisava mas havia um entendimento do governo brasileiro de que aquela energia seria necessária ao Brasil. Qual que foi o problema? As comunidades locais não foram consultadas especialmente comunidades indígenas da Amazônia e camponeses e moradores daquela região que entendiam que a construção daquelas usinas iria afetar de uma forma muito negativa o meio ambiente destruindo floresta afetando o regime dos rios gerando poluição enfim um forte impacto socioambiental. Hoje uma verdadeira rebelião nessa região da Amazônia peruana contra o projeto de integração energética contra as hidrelétricas que o Brasil pretendia construir lá com a colaboração é claro do governo peruano e esse movimento atingiu uma tal dimensão que no fim o governo do Peru cancelou o contrato que ele tinha com o Brasil com as empresas brasileiras então foi um grande fracasso. bom seguindo aqui adiante seguindo aqui adiante então entra um pouco nessa parte mais dos complicadores da integração energética além dos problemas que eu mencionei anteriormente no caso da América do Sul alguns obstáculos têm estado presentes limitando ou impedindo a realização de empreendimentos de integração energética primeiro primeiro deles pendengas ou seja conflitos históricos não resolvidos na verdade basicamente um conflito histórico não resolvido com forte impacto sobre a questão da energia que é o conflito que existe entre o Chile e a Bolívia relacionado com uma guerra que aconteceu muito tempo atrás no final do século XIX o Chile conquistou uma grande extensão de território praticamente todo o norte chileno a região onde se encontra o deserto do Atacama foi tomada da Bolívia e do Peru numa guerra a guerra do Pacífico em consequência dessa guerra a Bolívia perdeu a sua saída para o mar passou-se o tempo depois da guerra o Chile acertou a sua relação com o Peru o Peru reconheceu a perda desse território hoje Chile e Peru tem relações normais mas a Bolívia não a Bolívia nunca aceitou a perda da sua saída para o mar então as relações entre Bolívia e Chile elas existem na mínima intensidade possível é uma questão pendente na agenda boliviana de uma forma permanente independente de qual seja o governo da Bolívia ele sempre vai reivindicar a saída para o mar a recuperação de ao menos uma parte daquele território perdido para o Chile e isso inviabiliza a venda de energia para o Chile isso não é aceitável na sociedade boliviana essa ideia vamos vender o nosso gás natural para o Chile vamos ganhar dinheiro com isso passando por cima esquecendo essa questão pendente entre os dois países do ponto de vista boliviano do ponto de vista do Chile está tudo resolvido mas o Chile ganhou a Bolívia que perdeu não acha que esteja resolvido um outro problema mais estrutural e que aí se verifica no conjunto da América do Sul é a existência de duas visões conflitantes sobre a integração regional integração elétrica ou energética uma visão que é a visão liberal entende a integração energética como um simples comércio de commodities energéticas comércio de eletricidade comércio de gás esse comércio deve ser feito segundo essa visão liberal por empresas por atores privados com o mínimo de presença do Estado o Estado apenas como um coadjuvante que está ali para ajudar para garantir o cumprimento dos contratos e oferecer infraestrutura para que esse comércio possa acontecer a visão liberal ela pressupõe a busca do mínimo de regulamentação estatal desse comércio que segundo os defensores dessa visão deve ser protagonizado pelas empresas privadas do outro lado existe uma visão mais desenvolvimentista estatista nacionalista que coloca em primeiro lugar o Estado o planejamento estatal que coloca a integração energética nos marcos de planos estratégicos de integração regional e de desenvolvimento doméstico e regional o foco desses projetos pautados por uma visão estatista desenvolvimentista e nacionalista não é a busca do lucro pelas empresas privadas o foco é o atendimento de necessidades econômicas e sociais tais como elas são interpretadas pelo Estado ou seja pelos governos em cada momento um terceiro fator que obstaculiza prejudica a integração energética é o chamado soberanismo o que isso significa? a prioridade nos processos de integração regional a prioridade às decisões que são tomadas pelo próprio país nenhum Estado nacional se sente à vontade em externalizar decisões em abrir mão da sua capacidade de decidir sobre os assuntos que dizem respeito ao próprio país quando acontece uma integração energética em alguma medida se está transferindo algum poder para uma fonte externa em bases de confiança em bases em contrato etc mas sempre é uma fonte externa eu mencionei agora há pouco os riscos de um projeto de integração energética a vulnerabilidade em que o país se coloca ao depender de energia fornecida a partir de fora qual que é a maneira de evitar completamente que isso aconteça só tem uma maneira que é autonomia energética por exemplo o Brasil recebe desde os anos 90 gás natural da Bolívia o Brasil estabeleceu essa integração energética com a Bolívia pelo nosso próprio interesse por um entendimento de que aquele gás seria necessário para completar o abastecimento de energia interno no Brasil realmente o gás da Bolívia até hoje ele é vital se a Bolívia parar de vender gás para o Brasil nós vamos ter sérias dificuldades porém a partir do final da década de 2000 o Brasil passou a explorar não apenas o petróleo do pré-sal mas também o gás do pré-sal entre o gás da Bolívia e o gás brasileiro do pré-sal a preferência do estado brasileiro é pelo combustível pelo recurso brasileiro não é apenas por uma questão de preço o gás boliviano é até mais barato porque o custo de extração do gás nas reservas do pré-sal é alto porém é gás brasileiro ele está ali totalmente sob controle do estado e dos atores da sociedade brasileira e um último obstáculo um último problema é que isso ficou claro no caso que eu mencionei do Peru da rebelião de comunidades peruanas contra a integração energética com o Brasil o desprezo de fatores socioambientais cada vez mais há uma sensibilidade das sociedades à questão ambiental e quando essa sensibilidade ela é atropelada ela é violentada isso tem um custo como se viu no fracasso desse projeto com o Peru mas vamos em frente então na prática concretamente do ponto de vista histórico a gente tem ali uma trajetória de projetos de integração regional realizados na América do Sul o primeiro grande projeto é a represa de Itaipu a represa de Itaipu que é um empreendimento dos anos 70 faz parte de uma época de uma primeira fase da integração energética na América do Sul que é marcada por grandes projetos estatais então a integração regional ela é decidida governo a governo levando em conta interesses geopolíticos e interesses de desenvolvimento econômico não por acaso a represa de Itaipu ela foi construída começou a ser construída logo depois do choque do petróleo de 1973 foi uma das respostas do Brasil ao impacto causado pela alta dos preços do petróleo ocorrida naquela década haviam também interesses geopolíticos havia o interesse do governo que era militar a ditadura militar do Brasil naquela época de projeção de poder sobre o Paraguai o Paraguai era um país que estava de certa forma em disputa entre os dois principais atores políticos do ConiSul o Brasil e a Argentina a construção dessa represa seria uma forma de estreitar os laços econômicos e políticos entre o Brasil e o Paraguai depois desse projeto a Argentina reagiu fazendo um outro projeto também uma outra usina binacional de hidroeletricidade que é a usina de Jaciretá que está funcionando desde os anos 80 porém bem menor do que a de Itaipu e nessa onda de represas binacionais há uma entre Argentina e Uruguai que é a usina hidrelétrica de salto grande essas usinas hidrelétricas binacionais elas têm como base o fato de que muitas vezes a fronteira entre dois países é demarcada por rios com grande potencial hidrelétrico a única maneira de aproveitar esse potencial hídrico é através de um projeto conjunto de um projeto binacional uma vez que a propriedade daquelas águas daquele rio é compartilhada entre os dois países também nessa época nos anos 70 iniciou-se a exportação de gás natural boliviano inicialmente para a Argentina uma segunda fase é a que vai ter lugar nos anos 90 no período de governos neoliberais na América do Sul onde houve um avanço da integração regional com a construção de várias redes de gasodutos o gasoduto Bolívia Brasil nos anos 90 uma rede de gasodutos entre a Argentina e o Chile foram os dois grandes marcos da integração energética no período neoliberal mais adiante eu vou comentar e por fim o período progressista dos anos 2000 período que está em processo de conflito ainda vários governos progressistas que foram derrubados ou derrotados eleitoralmente um período que ainda está em aberto esse período que teve o seu auge entre 2000 e 2012 e 2013 aproximadamente esse período ele traz dentro de si uma retomada da ideia da integração energética como parte de um projeto maior de integração sul-americana um projeto que tem como símbolo a UNASUL que hoje está desativada e que trouxe também alguns projetos de integração energética especialmente um gasoduto entre a Bolívia e a Argentina um outro gasoduto construído nos governos do Kirchner na Argentina e Evo Morales na Bolívia e também empreendimentos da Venezuela de cooperação com vários países na construção de refinarias de petróleo e na exploração do gás natural especialmente colaboração da Venezuela com a Bolívia com a Argentina com o Uruguai e com o Equador havia um projeto de construção de uma refinaria de petróleo conjunta entre a Venezuela e o Brasil situada em Pernambuco que é a refinaria Abreu e Lima essa refinaria foi efetivamente construída hoje ela está funcionando mas durante o processo se verificaram divergências entre o lado brasileiro que é a Petrobras e o lado venezuelano que é a PDVSA empresa Petróleos de Venezuela SA e essas divergências levaram a Venezuela a se retirar do projeto que desde então permanece exclusivamente nas mãos da Petrobras vamos adiante bom vou falar um pouco de alguns desses projetos falar desses empreendimentos Itaipu Itaipu foi até o final do século XX a maior usina hidrelétrica do mundo hoje ela é a segunda maior ultrapassada pela usina hidrelétrica de três gargantas no rio Yangtze na China a usina de Itaipu foi construída nos anos 70 a partir do tratado de Itaipu um tratado com vigor estabelecido com vigência estabelecida de 50 anos um tratado que vai vencer portanto agora daqui a três anos em 2023 já está se discutindo tanto no lado paraguaio quanto no lado brasileiro como que vai ser essa renovação do tratado de Itaipu a usina foi inaugurada em 1979 a construção ocorreu num período em que os dois países tinham regimes militares tanto o Paraguai quanto o Brasil a usina de Itaipu é muito importante para a matriz elétrica brasileira cerca de 15% da eletricidade do Brasil vem de Itaipu e no caso do Paraguai que é um país pequeno e com uma economia pouco desenvolvida o consumo de energia é muito menor do que no Brasil infinitamente menor e portanto o peso de Itaipu lá é muito maior 72,5% da eletricidade consumida no Paraguai vem da represa de Itaipu existe um problema político pelo acordo de Itaipu o Paraguai é obrigado a vender ao Brasil aquela parte da energia gerada na represa que o Paraguai não vai consumir o Brasil consome toda a sua parte a eletricidade de Itaipu é dividida 50% é brasileira 50% é paraguaia o Brasil utiliza totalmente a sua parte e o Paraguai utiliza apenas 10% da sua parte o restante é vendido para o Brasil a preço de custo ou seja a um preço mínimo porque o preço de custo da energia hidrelétrica é muito baixo isso gera um grande descontentamento dentro do Uruguai todas as forças políticas do Paraguai digo do Paraguai não importa se são atores políticos de direita ou de esquerda ou de centro sempre manifestaram muito descontentamento em relação aos termos desiguais do tratado de Itaipu o Brasil paga uma pequena compensação ao Paraguai pelo uso da sua energia então isso sempre foi um ponto de conflito durante o governo Lula em 2008 foi feito um novo acordo um ajuste no acordo de Itaipu pelo qual o Brasil passou a pagar um pouco mais valor maior como compensação ao Paraguai pelo uso da sua energia isso amenizou um pouco o conflito mas não resolveu totalmente a questão o que o Paraguai reivindica mesmo é liberdade para vender a sua parte de energia para quem ele quiser isso o Brasil não admite é um ponto que só vai ser resolvido quando o tratado for vencer o tratado de Itaipu e se renegociar um novo tratado em 2023 uma outra experiência de integração energética que eu quero abordar aqui é o gasoduto Bolívia Brasil é um gasoduto que tem 3.150 quilômetros de extensão é um dos maiores gasodutos do mundo esse gasoduto ele vai da província de Santa Cruz na Bolívia até Campinas próximo de São Paulo e uma extensão desse gasoduto vai até Porto Alegre abastecendo a região sudeste do Brasil e sul na década de 2000 esse gasoduto fornecia 50% de todo o gás natural consumido no Brasil o que correspondia a 5% de toda a matriz da energia primária brasileira hoje essas proporções são menores cerca de um terço do gás brasileiro vem da Bolívia esse gasoduto foi construído em entre 1997 e 1999 no governo do Fernando Henrique Cardoso foi construído pela Petrobras um investimento brasileiro a construção do gasoduto quais eram os objetivos da construção do gasbol gasoduto Bolívia Brasil do ponto de vista brasileiro introduziu gás natural na nossa matriz energética reduzindo custos diversificando a matriz e aumentando a nossa segurança energética do ponto de vista da Bolívia o interesse era viabilizar a exportação do gás natural boliviano que naquela época estava sendo explorado por empresas estrangeiras no contexto da privatização da empresa estatal e das reservas de gás e de petróleo da Bolívia esse acordo então ele se deu no marco de políticas neoliberais tanto no Brasil quanto na Bolívia e as regras desse acordo como sempre acontece nos projetos de inspiração neoliberal eram regras altamente favoráveis às empresas privadas empresas que se apossaram através do processo de privatização das reservas e da infraestrutura energética na Bolívia empresas como a Repsol espanhola como a British Gas inglesa a Total francesa e a Petrobras que se tornou na década de 1990 a maior empresa em operação na Bolívia dona das principais reservas de gás boliviano e das duas únicas refinarias de petróleo existentes na Bolívia essas regras eram muito favoráveis à Petrobras da renda gerada pelas exportações de gás boliviano para o Brasil e pela extração desse gás nos campos gasíferos bolivianos 82% da receita gerada por esses empreendimentos eram apropriados pela Petrobras cabendo ao Estado boliviano apenas 18% da receita gerada pelos empreendimentos de gás de gás isso sempre foi um fator de muito conflito interno dentro da Bolívia os setores de oposição na Bolívia movimentos sociais forças políticas de esquerda e nacionalistas aqueles que eram contrários ao modelo neoliberal condenavam esses contratos entre a Bolívia e o Brasil como sendo prejudiciais aos interesses nacionais da Bolívia havia uma certa base nisso indiscutível pela evidente desproporção entre a parte que cabia ao Brasil no lucro na riqueza gerada por esse empreendimento e na parte muito menor apenas 18% apropriada pelo governo boliviano como que o governo boliviano justificava isso dizia que era necessário oferecer essas condições a fim de atrair capital externo para o país para desenvolver o seu potencial energético no final de 2005 ocorre uma grande mudança política na Bolívia os governos neoliberais entram em crise e acabam sendo derrotados nas eleições por um outro projeto político um projeto nacionalista popular de esquerda liderado pelo Evo Morales que se integra na onda chamada onda rosa onda de governos progressistas na região que vai incluir os governos de Lula e Dilma no Brasil de Chávez e Maduro na Venezuela do casal Kirchner na Argentina e muitos vários outros Evo Morales ele foi eleito com a promessa de nacionalizar os recursos naturais da Bolívia especialmente o petróleo e o gás imediatamente ele cumpre essa promessa com a nacionalização o decreto de nacionalização que vai colocar a Bolívia em confronto com o Brasil e com outras empresas com as empresas estrangeiras que operavam naquele país nesse decreto de nacionalização a Bolívia recupera o controle das suas refinarias reestatiza a empresa estatal de petróleo e gás boliviana a IPFB de acimentos petrolíferos fiscales bolivianos e no que diz respeito mais concretamente ao Brasil a Bolívia de uma forma unilateral impõe a renegociação dos contratos do gás com o Brasil o Brasil naquele momento não tinha alternativa porque se não aceitasse a renegociação dos contratos do gás ficaria sem receber gás da Bolívia provocando uma crise energética um apagão no Brasil e o Brasil tinha também um interesse político de integração regional sul-americana e um conflito mais grave com a Bolívia colocaria a perder toda uma estratégia de política externa brasileira focada muito na ideia de integração então o Brasil aceitou renegociar os contratos com a Bolívia de tal maneira que no final das contas a Bolívia que antes tinha 18% da receita do gás passou a ter 70% e a Petrobras a parte brasileira ficou com 30% em lugar dos seus antigos 82% foi uma mudança drástica ainda assim o negócio continuou a ser rentável para Petrobras porque corresponde mais ou menos aos padrões internacionais o desequilíbrio existia antes em contratos desigualmente favoráveis ao lado boliviano em 2019 venceu o contrato do gás entre o Brasil e a Bolívia esse contrato foi renovado mas não na sua integralidade o estado brasileiro diminuiu as suas compras de gás boliviano e a outra parcela do gás boliviano que vem para o Brasil é negociada atualmente de uma forma direta entre o estado boliviano de um lado e empresas privadas no Brasil de outro por fim para terminar eu mencionei dois casos portanto em que a integração energética foi bem sucedida na América do Sul eu vou terminar falando de um grande caso de fracasso da integração energética um fracasso de um empreendimento que foi construído em marcos de políticas neoliberais no Chile e na Argentina na década de 1990 a integração gasífera entre os dois países por meio da exportação maciça de gás argentino para o Chile nos anos 90 foram acertados os termos desse empreendimento que tinha na sua base alguns fatores estruturais bastante concretos no caso do Chile o que eu já mencionei uma escassez crônica e estrutural de recursos energéticos vou repetir porque o Chile precisa desesperadamente de energia importada e essa escassez estrutural agravada pela inviabilidade política da importação de gás da Bolívia que seria digamos assim a solução natural para o Chile até mesmo porque grande parte do gás que é consumido no Chile é utilizado na produção de cobre que é o principal produto de exportação do Chile e olhem só as principais jazidas de cobre do Chile estão situadas próximas à fronteira com a Bolívia o cobre é um minério que para ser produzido requer grandes aportes de energia elétrica no lado chileno no lado argentino a existência de grandes reservas de gás natural em 1990 a empresa estatal de gás e de petróleo da Argentina IPF de acimentos petrolíferos fiscales essa empresa foi privatizada no governo do presidente Carlos Menem essa empresa estatal dona a IPF juntamente com uma outra empresa estatal chamada Gas del Estado o próprio nome já diz que é uma estatal essas duas empresas passaram para as mãos de empresas estrangeiras especialmente a empresa Repsol espanhola mas também outras empresas estavam lá presentes com participação acionária e essas empresas adotaram uma linha de conduta muito específica que gerou muita polêmica na Argentina foi muito contestada por aqueles setores da sociedade contrários à privatização essas empresas transnacionais em primeiro lugar elas adotaram uma lógica de curto prazo elas se dedicaram a extrair gás e petróleo na máxima velocidade possível no ritmo mais intenso para vender esse gás e esse petróleo numa visão de curto prazo de maximizar os ganhos imediatos sem fazer os investimentos necessários para a reposição dessas reservas que trata-se de bens não renováveis então na medida em que você extrai petróleo extrai gás é necessário fazer novos investimentos para buscar novas jazidas para manter essa produção de uma forma ininterrupta evitando ou adiando ao máximo possível o esgotamento a exaustão dessas reservas isso não aconteceu na Argentina as empresas transnacionais adotaram uma lógica predatória de exploração dos recursos que levou a uma redução muito rápida das reservas argentinas e em segundo lugar em segundo lugar essas empresas elas passaram a dar preferência na sua política comercial para o mercado externo em prejuízo do mercado doméstico por quê? porque no mercado externo é possível ganhar muito mais dinheiro do que no mercado interno o gás e o petróleo que são comercializados no mercado externo eles vão ser vendidos por preços internacionais aquilo que é vendido no mercado interno nem sempre vai alcançar esse mesmo preço porque a venda de petróleo e de gás no mercado interno é regulada pelo Estado e o Estado tem interesse em manter esses preços os mais baixos possíveis isso na maior parte dos países atualmente no Brasil não tem sido assim nós tivemos dois anos atrás a greve dos caminhoneiros em que foi causada pela alta dos preços do óleo diesel para acompanhar os preços internacionais mas a tradição na Argentina e na maior parte dos países da América Latina inclusive no Brasil até dois anos atrás três anos atrás era manter o preço dos combustíveis mais baixo no mercado doméstico a fim de tornar viável o seu consumo pela massa da população sobretudo pela população de baixo poder aquisitivo e para diminuir os custos da economia interna economia brasileira ou no caso que eu estou comentando aqui o caso da Argentina Inicialmente não houve grandes problemas nessa exportação para o Chile Para tornar viável essa exportação de gás da Argentina foi construída uma enorme rede de gasodutos algo inédito na América Latina e uma das enfim algo notável em termos mundiais nada menos que dez gasodutos foram construídos no final na segunda metade dos anos 90 desses dez gasodutos sete se destinavam ao Chile obras de engenharia impressionantes atravessando a cordilheira dos Andes em vários pontos da gigantesca fronteira entre os dois países no norte da Argentina do Chile no norte no centro e também no sul para poder transportar o máximo de gás possível gás argentino para o Chile outros dois gasodutos foram feitos com destino ao Uruguai e mais um gasoduto para o Brasil levando gás argentino para a cidade de Uruguaiana no Rio Grande do Sul esse gasoduto nunca chegou a funcionar mas chegou a ser construído durante os anos 90 essa operação ela funcionou relativamente bem porque havia ali um fator que favorecia era a recessão econômica existente na Argentina um país que está em recessão ele diminui muito o seu consumo de energia então era possível a Argentina vender gás para o Chile vender gás para o Uruguai para o Brasil não chegou a vender mas a ideia era essa sem grandes transtornos porque o abastecimento doméstico estava garantido no final dos anos 90 início dos anos 2000 acontece uma grande reviravolta política na Argentina o período neoliberal se encerra a crise social a crise econômica gerada na Argentina pelo modelo neoliberal chegaram a um ponto insustentável ocorre uma grande rebelião popular na Argentina o presidente Fernando de la Rua é obrigado a fugir do palácio de helicóptero para não ser linchado por manifestantes a Argentina chega a ter quatro presidentes no espaço de uma semana e essa crise só é resolvida com a eleição em 2002 do presidente Néstor Kirchner que inicia uma nova fase na vida do país alinhando a Argentina com os demais governos progressistas da região e aplicando políticas sociais e políticas de nacionalismo econômico dentro disso há uma nova visão sobre a integração energética o que acontece no início dos primeiros anos do governo do Néstor Kirchner e depois no governo da Cristina Kirchner sua esposa que o sucede na presidência da Argentina a Argentina recupera a sua economia há uma reativação econômica e um período de forte crescimento do país no início dos anos 2000 na primeira década do ano 2000 crescimento econômico demanda energia logo a Argentina se viu diante de um impasse a capacidade de oferta de gás natural para abastecer o crescimento da economia argentina encontra o seu teto encontra o seu limite e a Argentina passa a sofrer sucessivos apagões apagão é quando o fornecimento de energia elétrica se suspende as pessoas ficam no escuro as empresas param de funcionar a energia passa a ser racionada enfim uma crise naquele contexto de apagões algo que mexe com toda a sociedade a pergunta que se faz mas cadê a energia cadê o gás que a Argentina sempre produziu em grandes quantidades ah esse gás não é tanto assim e esse gás o que tem está sendo vendido para o Chile como assim então estão vendendo para o Chile o gás argentino que está faltando nas nossas casas que está faltando nas nossas empresas que está faltando para manter em operação a infraestrutura urbana da Argentina ora não faz sentido algo desse tipo então o governo argentino num ato unilateral resolveu fazer a única tomar a única atitude que seria possível nesse caso que foi suspender as exportações de gás para o Chile a fim de direcionar esse gás natural para o mercado doméstico para atender as demandas internas da Argentina isso foi feito sem consulta ao Chile que jamais concordaria com algo do tipo deixando o Chile sem a energia que o Chile precisava isso foi ilegal? foi uma ruptura de contrato? não havia no contrato de gás nesses contratos todos de fornecimento de gás argentino ao Chile lá embaixo no rodapé em letras pequenininhas uma cláusula dizendo assim em caso de necessidade desses recursos para o abastecimento interno da Argentina as exportações serão suspensas isso ali quando foi assinado nos anos 90 ninguém imaginava que essa cláusula pequenininha ali no rodapé teria aplicabilidade mas no entanto se tornou necessário o governo argentino recorrer a ela para ter algum suporte legal para a sua atitude mas mesmo que não houvesse essa cláusula eles teriam que fazer isso de qualquer maneira porque era um interesse nacional ali eram questões urgentes de segurança energética então deixando o Chile literalmente na mão o Chile sem ter energia a energia necessária para tocar a sua economia houve uma crise durante alguns meses no Chile como é que o Chile resolveu o Chile passou a comprar gás natural liquefeito de fornecedores de outras partes do mundo da Ásia do Oriente Médio de vários lugares foi uma opção muito cara e complicada mas foi a única saída que o Chile teve o Chile hoje tem a energia mais cara da América do Sul por conta de ter uma matriz baseada em grande parte nas importações de gás natural liquefeito que é o mesmo gás do gasoduto porém transportado e processado de uma forma extremamente complexa o que encarece bastante esse produto então esse grande fracasso do Chile ele deixa uma lição não se pode exportar energia que talvez possa ser necessária para o mercado interno e deixo uma outra questão que é uma questão polêmica sobre os limites dos processos de integração energética realizados apenas sobre os critérios do interesse comercial de custo benefício por uma ótica privada é necessário levar em conta as questões de desenvolvimento e as questões de planejamento energético estatal ok eu termino por aqui espero que tenha sido útil essa aula e qualquer pergunta que vocês tiverem vocês tem meios de encaminhar para mim e a gente vai trocando ideias abraços então a todos bom estudo para vocês